O Corpo do Radialista Djalma Santos da Conceição, de 53 anos, se a gente conhece as dificuldades que você tem hoje no trabalho, econômicas, etc., na chamada grande mídia, imagine o que é você trabalhar nos pequenos municípios do Brasil, um meio de comunicação que é emissora de rádio e ponto. O Conceição da Feira fica a uma hora e pouco de Salvador, uma hora e meia de Salvador, pertinho de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do estado. Lá foi morto o Djalma Ocadialista, que trabalhava na rádio única, emissora da cidade, uma rádio comunitária. Programa Acorda Cidade, na apresentação de Djalma Santos. São 6 horas e 21 minutos, estou aqui na delegacia de polícia, entrevistando o meu amigo e amigo do povo, com certeza, que ninguém tem inimigo. Ele foi morto no dia 22 de maio de 2015. Ele tinha um barzinho no município dele, lá em Governador Mangabeira. Ele foi sequestrado dentro do bar dele. Chegaram uns caras armados e colocaram o pé no carro e carregaram. Ele foi raptado e assassinado aqui em Conceição da Feira, numa localidade chamada de Timbó, porroada de Timbó. Aproximadamente 15 tiros. Ele foi morto por vários tiros na região da boca. E quando atiram na região da boca, como se fosse um aviso assim, que falou demais, ele falou que não devia. Quem matou o colega Djalma Santos estava com muita raiva dele. Quando você mata um jornalista, você está estabelecendo qual é o limite do que pode ser dito, do que pode ser investigado, do que pode ser falado, do que pode ser conhecido. É um segredo engraçado, que a cidade inteira sabe que todo mundo faz de conta que não sabe. Quando você liga a câmara então, tchau. Ele havia comentado no programa dele que aguardassem que segunda-feira ele teria uma bomba para divulgar. E eu perguntei a ele que bomba era essa. Ele disse, não, segunda-feira eu lhe falo. Só que aí não deu tempo. Quando ele lia algum comentário que ele não gostava, geralmente ele comentava ao jeito dele. Ele era uma pessoa Pabio Curto. Ele recebeu a ameaça no próprio dia que ele foi assassinado. Ele saiu discutindo com essa pessoa falando ao celular. Sabe da rádio? Da rádio. Não se sabe com quem ele estava falando. Ele estava muito nervoso, muito preocupado, porque ele tinha me dito que ele estava sendo ameaçado. Só não disse por quem e por que. O Escrivão ligou para a gente aqui um dia pedindo o celular dele para ver todos os números de contato que tinha para entregar lá no Ministério Público. Deu notícia, só que está em sigilo. Ele disse que não pode. Também. Está em sigilo. Independentemente disso, você pede a quebra do sujeito de telefone. Através da justiça. Porque a justiça pode fazer isso. Por que não foi pedido isso à época? Nós tratamos de concluir primeiramente o interesse policial com a ativa de todos os timões e encaminhamos esse procedimento para o Ministério Público. O Ministério Público vai avaliar. Então, eu acho que não houve muito interesse, na minha opinião particular. A cidade inteira, se você não vai como jornalista, sabe basicamente o que aconteceu, quem mandou matar, etc. Mas entre você falar isso e você poder provar, tem uma diferença. Alguém viu, né? Tinha um que estava encabuzado. Tinha dois encabuzados e tinha outros que não estavam. E por que que não... Mas quem é que vai dar essa pescoça agora? Eu diria que isso é um microcosmo do Brasil. Você tem política, você tem polícia. Às vezes o jornalista tem que se virar com outras coisas que ele faz. Tem outros empregos, tem outras motivações. Ele além do rádio, ele tinha uma empresa de detetização. Além dessa empresa de detetização, ele tinha também um sítio que ele criava frangos, essas coisas aí. Então, é muito popular, muito conhecido no local. Só que ele estava muito envolvido com questão política. Ele estava falando muito que tinha se candidatar. Eu dizia, pai, pra que você vai ser candidatado? Porque ele só tem seu emprego, tem sua detetização. Ele seria candidato a vereador. Mas o que levaria ele a ingressar na questão política é porque ele fazia o trabalho social muito forte. Ele estava querendo ajudar a mulher que mora no Pinheiro. É um bairro aqui. A casinha dela, você precisa ver como é que está, Jesus. Começou os assossegos dele, foi depois desse negócio da rádio aí, que ele começou a ajudar a mulher. Pompilho, entrou no ar, Pompilho, prefeito. Pompilho? Sim. Aí ele falou, Djalma, as coisas não é bem assim, isso aí é com assistência social. Aí ele foi onde ele falou, no meio do programa foi, na sexta-feira foi, Pompilho ligou pra ele. Aí ele foi e falou assim, respeito muito o senhor, mas eu vou terminar a casa porque a mulher está pedindo. Então eu quero dizer à sociedade, eu quero dizer à sociedade, quando a gente quer, a gente faz. Eu vou terminar a casa sim. Eu vou terminar a casa, só não termina essa casa se me matarem. Existem dezenas, se não centenas de jornalistas que estão ameaçados pelo país todo. Quer dizer, não adianta a gente só investigar depois que matou. Tem muitos jornalistas que qualquer comunidade estadual ou municipal sabe que ele está sendo ameaçado. Seria importante que isso tivesse um acompanhamento, porque esse acompanhamento poderia impedir que se chegasse a esse ponto. Djalma, ele era uma pessoa muito querida na cidade, mas ele também tinha muitos problemas. Não estou acusando ninguém, mas política, que foi próxima à política. Mulher, que ele era muito mulherengo, mas assim ele não pegava mulher casada. Mais mulher com a gente, que eu sou do casal, do primeiro casal. Com a gente deu vinte e quatro filhos, mas a gente não sabe isso é tudo dele. Que ele já pegava mulher já com filho. Sempre tem alguém que não gosta de mim, mas é assim mesmo. Não liga por isso. É importante que eu faço e sou o que eu sou. Independente de qualquer situação. A principal linha de investigação é essa, crime político, crime de mando, pistolagem, envolvimento de policiais, inclusive. Os dois estavam com touca? São quatro homens, três ou quatro homens fortemente armados. Utilizavam ponto 40, utilizavam até uma ametralhadora, um porte físico avantajado. Então tudo isso é indicativo de que realmente trata-se de pessoas ligadas à área de segurança. Realmente quem viu os má conduta pegar ele lá, ouviu muito bem dizer e você falou que ninguém te cala e eu vou te calar. Teve gente que ouviu ele gritar, pelo amor de Deus, não me mate, meus filhos, etc. E quando ele viu a pessoa que fez assim, que ele ia falar o nome, que ele fez assim, seu! Aí atiraram na boca dele, deram um tiro aqui que saiu dentro do olho. Pra não ouvir ele falar o nome da pessoa. Quando eu comecei a cobrar mais veementemente, eu recebi algumas ligações que não eram identificadas que a pessoa perguntava por que você tá mexendo nisso, se o cara não prestava. Nós não podemos santificar os jornalistas o tempo todo e tudo, mas é evidente que do ponto de vista de uma comunidade, quando você mata alguém porque ele tava dizendo coisas, as coisas deixarão de ser ditas. É isso que você perde, independente de que se tava certo, se tava errado. E até eu, irmã, se eu soubesse quem era, eu acho que eu não teria coragem de falar. Ninguém vai calar a minha voz não, hein? Ninguém vai calar a minha voz. Tenho certeza disso. Ninguém vai calar a minha voz. Ninguém vai calar anyист em fala. Ninguém vai calar a minha voz. Ninguém vai calar a minha voz. Ninguém vai calar a minha voz. Vinha, quando vocêerem calar a minha voz. D погuständar é tudo mais, e o fogo foi tão clear? Eu vou deixar o vídeo maravilhoso mesmo? zł primera vez. Quero dizer 3 judeus daり, amanhã mais estaria o ponto de vista. A CIDADE NO BRASIL